Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Ai gente, estou aqui no salão pra fazer uma transformação. O pessoal aqui do VIP falou, Flávia vamos fazer uma coisa diferente, pra você aparecer nova no encontrinho e eu aceitei o desafio. Como vocês sabem, eu já fui loira, eu amava o meu cabelo, meu problema mesmo é cuidar, mas a gente está com um plano aí pra cuidar bem do cabelo, ficar bem hidratado e bonito. Eu estou nervosa porque eu fiquei acho que uns 2, 3 anos tentando deixar ele natural e agora decidi dar uma iluminada no cabelo. Estou super animada e a gente vai mostrando passo a passo. Cheguei aqui, estou tocando Guns N' Roses, mó nostalgia, incrível. Agora eu vou sentar na cadeira de massagem e vamos lá, vamos ver o que eles vão fazer. Aí pessoal, estamos no processo, começou o processo. Quanto tempo demora normalmente com essa cabeleira aqui? Ah tá, porque tem bastante cabelo, né? Quanto umas 4 horinhas aqui, fácil, viu? Já trouxe meu computador, todos os apetrechos pra ficar entretida, mas aqui tem música gostosa, caputino, o melhor, o melhor, vocês podem ter certeza. Caputino da Eva, né? Aí olha que legal, ver se eu consigo mostrar o seu destino. Olha a baguncinha, olha a baguncinha que eu estou fazendo aqui, ó. Eu falo que a ideia é você ficar fera pra você ficar bela. Né? É fera mesmo. Um canhão. Que barato. Mas fica bonito. Pelo menos a gente vem um pouco maquiada só pra amenizar, entendeu? Gente, aqui tá escrito look do dia, mas não é a louca do dia do salão. Olha isso. Olha o que a gente não faz, o que a gente não faz pra dar uma melhorada. Mas vale a pena. Olha quem tá aqui, diretamente dos Estados Unidos. Uhul! Ó, a luva. Depois fica tudo bonito, né Ju? Saí lá de lavar o cabelo, foi um processo bem longo, mas já dá pra ver um pouquinho. É engraçado que quando tá molhado a gente fica naquela expectativa, ai que tom que vai ficar. Mas já dá pra ver que tá clarinho nas pontas, ó. Ai que emoção. Já fiz a unha, tô pronta pro encontrinho. Esse aqui é aquele vermelho clássico lá do Louboutin, que eu não sei nem falar. Gente, vocês tão vendo meu visual primeiro que eu. Eu vou virar junto. Criar essa surpresa. Vamos lá, vamos lá na luz que vai dar o efeito. Ai, ai meu Deus, vamos lá então. Surpresa, surpresa. Eu gosto de surpresa, então eu não vou nem roubar. Vamos aqui na estrela, tchané. Olha o seu lindo. Carol, me dá um espreito, deixa eu mostrar atrás. Nossa, cabelo de estrela mesmo. Eu sempre falo isso quando eu venho aqui, parece uma estrela. Olha só. Nossa, é bem suave mesmo, é verdade. O tom, aquele pérola muito estilo, que dá essa ideia do brilho, desse cabelo saudável. E olha a raiz, totalmente natural. É verdade. Não fica aquela marca, né? Não fica aquela marca. Então vai aquele símbolo, você não fica escravo. É muito orguloso. Você tem o efeito 3D, que é esse efeito de profundidade, que a hora que você passa a mão no cabelo, ele te dá um efeito novo, tá vendo? Nossa, tadinho. Então dependendo do jeito que você passa a mão e o caimento, olha que legal. Tá lindo. Aí eu só uso um pouquinho, as plantas com um pouquinho de movimento, só pra valorizar um pouco a textura. Tá lindo. E aí a gente precisa de um cabelo liso, você pode usar um cabelo assim. Você não pode usar aquele muito cacheado. Verdade. Até você não se sentiu bem. Verdade. Né? Não, tá lindo. Muito top, olha só. E tá bem sutil mesmo. Tá aquele loirão, né? Exatamente. E você viu a frente, ó como ilumina por baixo, ó. É verdade. Cada hora você tem um efeito novo. Uau. Legal? Maravilhoso. É isso aí, tá lindona. Nossa. Um beijo. Um beijo, obrigada. Depois de fazer o cabelo, né? Sair toda... Vocês gostaram? Já troquei de roupa e tudo. Agora, ó. Alguém falou assim, nossa, você só tá mostrando o restaurante. Mas, gente, São Paulo é o coração da gastronomia. E eu amo comer coisa boa, amo comer comida boa. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que mora fora de São Paulo que tenho certeza que vai adorar com essas delícias. Estou aqui na Vila Madalena, na Morato Coelho, num barzinho lindo. É um bar e restaurante. E super charmoso. É a cara da Vila Madalena. Olha que bonito. Um monte de gente na rua. Só gente bonita. É uma delícia. Ah, e agora... Olha que delícia. Essa hora, o Ricardo está viajando. Ele está, na verdade, no aeroporto. E eu falei com ele, eu não vejo a hora dele chegar. Eu tô super, super animada. E amanhã ele chega e a gente vai fazer tudo isso junto. A Vitória tá aqui. Li, mostra o que você tá tomando. Cadê? A água com os limão. E tem o sorvetinho de frutas vermelhas. Gente, olha o prato do dia. Costela no bapho, com pimenta biquíno. Bem fervendo assim na chapa. Coisa mais linda. Feijão preto, com uma farinha. Pão francês, que a Vitória já está se deliciando. Rúcula, né? E arroz branco também, com pimenta biquíno. Hoje é o aniversário da Tia Cessa. Servi no prato aqui só a carne, com a rúcula e um molhinho maravilhoso. Vinagre balsâmico, mel. Tudo que tem direito. Agora é a hora da degustação. Tem que falar chique, né? Degustação. Essa é igual a carne lá da Arábia. Pra quem não tem dente, pode vir aqui. É muito macia. Muito macia. Dissolve e solta do osso, assim, sem menor esforço. Maravilhosa. Nós estamos indo embora. É plena quarta-feira de São Paulo. Só que bombando. Pra quem mora numa cidade pequena há muito tempo, isso é totalmente... Não é normal. Mas tá uma delícia. Tem uma música em cada esquina. Eu tô tentando decifrar cada uma delas. Olha lá. Ali tem um sambinha. Aqui eu não consigo decifrar. Aqui do lado estavam tocando sertanejo. Nós aproveitamos. A criançada aproveita também. Mas agora é hora de criança ir dormir. Vamos embora. Estou aqui na cozinha. Criançada foi dormir. Criançada. Meus irmãos, meus pais. A Vitória está dormindo. Engraçado, eu tava pensando uma coisa assim. Enquanto eu tava lá no barzinho, né? Tinha bastante gente nova. Bastante gente parecia ser solteira, né? É engraçado porque eu falei pro meu irmão, nossa, eu não sinto falta dessa vida, assim, de ter que paquerar, de ter que conquistar alguém. Eu amo, amo, amo ter meu marido, ter minha família, voltar pra casa no aconchego, voltar às 10 da noite, não sair às 10 da noite. Será que isso é considerado eu estar ficando velha? Não, eu acho que é só uma fase da vida. A gente passa por várias fases. Óbvio que não tem nada de errado. Você sai com seus amigos mais tarde. É que a gente passa por fases e gostos na vida, né? E agora, tudo que eu quero é ficar mais, 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 mais próxima da minha família. E eu tava com a Vitória no colo, assim. É uma sensação muito interessante. Porque quanto mais eu fico com ela, mais eu quero estar com ela. Eu não enjoo, sabe? Não é uma coisa assim que, ai, eu fiquei com ela o dia inteiro, eu não aguento mais. Não, quanto mais eu fico, parece que o amor aumenta mais. Eu estou super, super, super feliz que o Ricardo chega amanhã. Tipo, dessa vez foi esquisito. Parecia que a gente ficou longe uns três meses. Eu acho que cada vez pior. Eu tava falando com ele no telefone agora. Ele tá lá no aeroporto, tá pra embarcar. E eu falei pra ele, nossa, amor, principalmente agora com a Vitória, parece que tá faltando. Quando não tá nós três juntos, tá faltando uma coisa muito grande. Antes, por a gente não ter filho, dava aquele sentimento meio que de namorado ainda. Não sei por que eu sou assim. Eu sei que não é assim pra todo mundo. Mas, às vezes, quando a gente ficava longe, era até gostoso. Às vezes, depois de se reencontrar, eu falava, ai, que saudade, gostosa, sabe? Mas agora é diferente. Dói mais, eu acho, por ter a Vitória junto. É legal. É engraçado. Então, tô super feliz que ele tá chegando. Agora, vocês finalmente vão ver ele nos vlogs de novo. E estamos na reta final da preparação do encontrinho. Eu tô super ansiosa, fechando os últimos detalhes, conversando. A gente vai ter uma reunião pra quem vai fazer o quê, como que vai funcionar tudo lá. Eu tô com um frio na barriga, uma coisa, assim, super gostosa. E muito, muito feliz de poder encontrar vários de vocês. Eu quero continuar passeando por São Paulo, aproveitando as coisas que a cidade tem pra oferecer. Principalmente pra viver experiências e criar memórias mesmo com a minha família e com a Vitória, principalmente. Vai ser muito legal que o Ricardo vai tá aqui. A gente vai poder fazer mais coisas juntas. E vocês vão comigo. Muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu novo visual. É engraçado que quando a gente pinta o cabelo, assim, principalmente do escuro pro claro, você passa pelo espelho assim e fala... Às vezes eu esqueço que eu dei uma claveada no cabelo. Agora eu passei no espelho, eu até assustei, nem parecia que era eu. Eu acho que leva uns três dias pra acostumar, mas eu tô muito contente. Eu achei que deu uma leveza, mas assim, achei que fiquei um pouquinho cara mais nova, talvez. Não sei, eu gosto de mudar, dar uma refrescada, uma renovada no visual. Então, Flavinha 2015 está um pouquinho mais loira. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando no aeroporto. Gente, a gente... É Lady Murph. A gente sempre chega super, super adiantado no aeroporto. Sempre. Todas as vezes a gente chega de uma, uma hora e meia antes do pessoal sair lá de dentro. E hoje a gente falou... Nossa, como a gente sempre espera as pessoas lá, a gente pode sair um pouco depois. E óbvio que a gente ficou sentada na marginal. Enquanto a gente ficou sentada na marginal, eu fiquei editando o vídeo. Eu tô editando o vídeo aqui do camarão, que provavelmente já vou ter postado pra vocês. A Vitória tá aqui já impaciente e falou... Não tem o que fazer, eu fico parada. Vovó tá aqui, o vovô tá dirigindo. E eu estou muito, muito ansiosa. O Ricardo falou que demorou pra chegar as malas, então a gente vai chegar praticamente junto. Acho que ele não vai ter que esperar muito a gente, não. Mas eu tô animada e eu quero ver como que a Vitória vai ver ele, assim. Porque a gente ficou perguntando, será que ela vai... Reconhecer que com certeza ela vai. Mas a gente não sabe se ela vai ficar toda feliz ou se vai ficar um pouco tímida. Vamos ver qual que vai ser a reação. Ai, tá chegando. Tá chegando. Você nem sabe o que tá acontecendo. Você nem sabe. Vi, você dormiu? Fala pra mamãe, você dormiu? Ah, não, não vai dormir. Ah, ela pensa que eu tô falando se ela vai dormir. Esse? Tá bom. Te amo, tá? Fala que te amo. É, boa, 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 boa. Oi, meu irmão. Você não viu o papai? Não. Eu lembro. É eu? Ué, já foi, já foi. Ah, papai. Ela se jogou no palotelinho. Ai, deixa um molho essa carinha. Você se jogou. Mas é a Ricardinha mesmo, hein? Ela virou a cara e depois se jogou no colo dele. Ai, meu Deus. Amor, não tem como. Não tem como. Ela tá tão grande. Ela tá diferente? Tá. Tá. Ó, filha. Ó, a carinha que se vergonha. Beleza. Beleza. Que amor é esse? Ó. Olha a saudade do papai. Carva. Olha isso. Um beijo. Ela deu um beijo. Que reencontro. Dá um beijo no papai, Vi. Dá um beijinho, tá? Você tá tímida, filha? Quer a galinha? Meu amor. Gente, eu fui pegar ela pra pôr na cadeirinha. Falei, vem com a mamãe. Ela falou, não. Tava com saudade. Ai, meu Deus. Vem com a mamãe. Gente, para. Para tudo. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Para tudo. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Olha isso. Espera aí. Vem com a mamãe. Você quer a galinha? A galinha pintadinha? Vem com a mamãe, então. A galinha pintadinha. Nossa, amor. Você tá bem cotado, viu? Porque a galinha tá em primeiro lugar. Então, você tá super bem cotado. Porque eu não lembro. Para vocês verem como o iPad, o celular ainda é muito abstrato para uma criança. Porque ela não queria falar com ele pelo iPad. Ela olhava assim e saía de perto. Agora que ele tá aqui, ela fica. Ela sentiu mesmo a saudade. Mas o iPad, eles não conseguem transferir assim. Que aquilo é uma pessoa. Não é muito pedacente. Gente, eu vou chorar. Sério, eu não esperava. Então, um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.